as diferenças, especialmente. A ação popular contra a concessão da ponte Rio-Niterói terá seguimento, mesmo sem comprovação de dano ao erário. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A ação questiona a concorrência para a exploração da ponte Rio-Niterói, realizada em 1993. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou o seguimento da ação, por entender que a mera ausência de lesão econômica no ato administrativo atacado não é razão para indeferir a petição inicial. Ao analisar o recurso da União ao STJ, o ministro Mauro Campebel disse que é dispensável o prejuízo material aos cofres públicos para a abertura da ação, sendo suficiente a potencial ilegalidade do ato administrativo que se visa anular. O Conselho Nacional de Justiça...